A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí... Fumam Tekin! Nereza, Fakir? Afgânia, tebri que. Vocês cânlãs, Fakir? Dos eandrãs, P? Não, 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 não! Sizesi, de uma ação, quem não ganha, quem não ganha, quem não ganha, quem não ganha! Açam, mamãe, quem não ganha! O que é isso? O que você tem que ver com isso? Você tem que ver com isso, você tem que ver com isso. Mil reis da lavar. Vocês não se ver? Apera, pera, 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 pera. Gênero? Gênero. Gênero. Not demônio Vai distintas extremidades em lio no inspired." Nosso que tem diretriamos! Apera, pera, pera, pera e pera, pera, pera. Certo, mas... 보icos... O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é?